Ele mexe em nosso caso, não tem jeito Bate boca em discussões, em nossas vidas Já faz tempo que tentamos dar um jeito Que tentamos encontrar uma saída Solução pro nosso caso, só tem uma Cada um segue seu rumo e fim de história Quantas vezes já tentamos tudo isso Mas ninguém teve a coragem de ir embora Você fala o que bem quer, não dou ponto pra você Não quer perder a batalha Eu não posso me render Não dá o braço a torcer Não temos vergonha na cara Eu sempre assim, a gente, a gente chora Deixa essa casa e nunca mais volta a me ver Tu faz as malas, vida em mim